Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas com cenas de beijos quentes. Os romances nos doramas são os que deixam mais emocionante e envolvente. Os protagonistas nos encantam e surpreendem, mostrando que no amor tudo é possível. São tantas cenas doces e beijos maravilhosos e demonstração de carinho que chegam a dar inveja. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudar-os a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – O Beijo do Destino A protagonista tem um super poder adquirido quando criança, onde ela consegue ver um vislumbre do futuro sempre que seus lábios tocam alguém. Ela não sabe quando o evento vai acontecer, mas sempre acontece. Ela trabalha numa empresa de publicidade e é muito esforçada. O protagonista é o chefe da garota, muito arrogante e rígido. Mas é o melhor no que faz e suas orientações ao longo dos anos tem tornado a garota uma profissional cada vez melhor. Ele também tem habilidades. Por ser uma pessoa hipersensível, ao beijar alguém ele entra em colapso. Ele tem todos os seus cinco sentidos apurados. Por suas habilidades, a garota tem sua vida amorosa com problemas. Pois, sempre que entra num relacionamento, ela, ao beijar, descobre que não está no futuro de seus namorados. Certo dia, ela acidentalmente beija seu chefe e tem a visão deles dormindo juntos. Essa visão não sai de sua cabeça e ela não entende como poderia dormir com alguém como ele. E ansiosa para descobrir mais detalhes, ela quer beijá-lo novamente. Ela vai confessar a ele seus poderes e vai provar que está certa com relação a outras visões. E então, eles resolvem namorar, pois ele vai descobrir que com ela, ao seu lado, seus sintomas são aliviados. E também, por ele ter um amor secreto por ela há muitos anos. Este dorama conta a história de três grandes amigas que estão quase completando 40 anos. Elas se conheceram durante a faculdade. Xa Min-ju, uma dermatologista muito amorosa que nunca passou necessidade e com uma família muito estruturada e acolhedora. Jung-chan-yung, que sempre sonhou em se tornar atriz, mas acabou se prendendo a profissão de professora de teatro por toda a sua vida. Jang-ju-hi, uma gerente numa loja de cosméticos muito tímida e com pouca experiência em relacionamento, mesmo estando chegando aos 40. Com personalidades bem diferentes, as amigas passam por situações de amor, perda e os desafios da idade. Elas encontram força umas nas outras para superar as dificuldades e aproveitar a melhor fase de suas vidas. Uma das amigas descobre que está com câncer no estômago terminal e tem somente mais seis meses de vida. E assim, a vida das três vai mudar. Tudo o que elas desejam é ser feliz, criar boas memórias e ser o suporte. Este drama te faz chorar e te prende a cada episódio. Nos faz pensar na importância de viver o agora plenamente, estando ciente de que a vida vai ter um fim. Número 3. Apaixonados na cidade. Acompanhamos a história de alguns jovens que buscam por romance e felicidade, enquanto lutam para sobreviver na cidade grande, com ambientes movimentados e competitivos. O protagonista é um arquiteto bem-sucedido e sua carreira, ele adora os becos da cidade. Seu hobby é colecionar hobbies. Tem um coração romântico e não consegue esquecer certa garota. Ela roubou seu coração e sua câmera fotográfica e desapareceu, tão rápido quanto um sonho de verão. A protagonista é uma mulher comum, que se reinventa temporariamente como espontânea e de espírito livre. Por um capricho, ela vai para um lugar desconhecido e o protagonista acaba se apaixonando por sua nova identidade. Os dois terão um rápido e avassalador romance, durante as férias de verão. E depois disso, o garoto não consegue esquecê-la. Quando retorna a Seul, ele não mede esforços para encontrá-la na capital. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4, Estação de Crescimento. Três estudantes universitários serão reunidas quando a professora diz para que trabalhem em grupo, na preparação de um relatório sobre amor e sexo. As meninas são muito diferentes. De Yu, uma jovem assertiva, obstinada de espírito livre, que quer usar o tempo da faculdade para se divertir e namorar muitos homens, ela não tem medo de expressar sua opinião, é ousada e direta. Ha-Yung tem uma visão mais conservadora, tem um namorado de longa data, estão juntos há 4 anos e espera fazer um intercâmbio. Ela é perfeccionista e apesar de ter problemas, se esforça para escondê-los. A-Yung é sempre alegre, fofa, inteligente e totalmente inexperiente quando se trata de intimidades. Mas sonha com seu primeiro grande romance. Ela gosta de um cara que trabalha com ela. Ao trabalharem juntas, formam um grande vínculo, mesmo com suas diferenças. Número 5, 100% era. Retrata a vida pós-corona. E como será a vida das crianças nascidas durante a pandemia? A história se passa em 2044. Lá, os adolescentes vivem num mundo competitivo, onde não se precisa mais de mãos humanas. As competições entre os humanos, para chegarem ao topo, estão cada vez maiores. Como amar as crianças secretamente e sem contato? Os protagonistas frequentam a mesma academia de educação de alto nível. Esta escola concentra-se em treinar as crianças para que pontuem 100% nos testes. E aquelas que pontuam abaixo de 90% são expulsas. Lá, eles passam sua adolescência e crescem juntos. Quando a protagonista está quase alcançando a marca perfeita, ela começa a se distrair com o protagonista. Ela sente a pressão de ser perfeita desde criança. E acha difícil socializar e fazer amigos, além de se concentrar nos estudos. Mas as coisas começam a mudar quando começa a ser amiga do protagonista. Ele parece não se importar em alcançar os 100%. E gosta de outras coisas, como ler mangá e sair com os amigos. Número 6 Romance D Teremos a história provocativa e interessante de romance, onde, ao se desenrolar, veremos o jogo de vingança entre dois personagens principais que escondem suas identidades. A protagonista está namorando Ron, mas eles mantêm seu relacionamento escondido de todos. No entanto, ela acredita que ele está namorando também sua amiga. Depois que o confirma, vai criar um plano para se vingar dele. Ele é bom com as palavras e em manipulação. Número 7 Estagiário Adulto Teremos a história de três casais de adolescente que estão no processo de autodescoberta. Siu Jaimin tinha um vício muito forte devido aos seus hormônios, mas, ao se apaixonar por sua colega de classe, resolve colocar um ponto final nessa situação. Então, entra numa comunidade online e participa de um desafio de 100 dias. Ele se esforça para largar seu vício e ser uma pessoa melhor. A segunda adolescente é Bang Yura, uma mulher conservadora e, por este motivo, seu namorado lhe trocou por sua melhor amiga. Por raiva, ela mente que está namorando o melhor amigo do ex, um atleta muito gato. Na medida que fingem, vão começar a se relacionar de verdade. A terceira adolescente é Na Ayun, uma garota que nunca teve um relacionamento e é louca por um garoto gentil e doce. Número 8 O Abismo Mágico Os protagonistas morreram tragicamente e voltaram à vida devido a um evento mágico. A protagonista era uma bela, inigualável e talentosa produtora, que acabou se envolvendo num acidente fatal e morre. Mas, devido a um abismo mágico, ela volta à vida. Só que com uma aparência totalmente nova e um corpo bem comum. O protagonista é o herdeiro da maior empresa de cosméticos da Coreia. É um homem inteligente, humilde e de bom coração. Apesar de ser muito rico, ele se considera pouco atraente. Era inseguro com sua aparência. Após sofrer o acidente, ele morreu e voltará à vida devido ao abismo mágico, num corpo extremamente bonito. Os dois começam a trabalhar num escritório de advocacia e decidem investigar quem está por trás do caso de assassinato da protagonista. Eles vão descobrir que assumiram a aparência de suas almas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Essa é a nossa lista de indicações de doramas com cenas de beijos quentes. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho